Combater as mudanças climáticas sem abrir mão do desenvolvimento. Foi o que defendeu a presidenta Dilma Rousseff hoje na Cúpula do Clima deste ano, que ocorre na sede da ONU em Nova Iorque. Na Cúpula do Clima, a presidenta Dilma Rousseff disse que os países em desenvolvimento, como o Brasil, querem levar bem-estar para suas populações sem recorrer a práticas que tragam prejuízo ao meio ambiente. Historicamente, os países desenvolvidos alcançaram o nível de bem-estar de suas sociedades graças a um modelo de desenvolvimento baseado em altas taxas de emissões de gases danosos ao clima, ceifando florestas e utilizando práticas nocivas ao meio ambiente. Nós, países em desenvolvimento, temos igual direito ao bem-estar e estamos provando que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. O Brasil é um exemplo disso. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, convocou a Cúpula do Clima com o objetivo de conseguir um compromisso mais amplo dos governos com a redução das emissões de gases que geram efeito estufa e provocam mudanças no clima. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que seja firmado um acordo com todos os países com medidas concretas, ambiciosas e que tragam resultados efetivos para a redução dessas emissões. O Brasil almeja um acordo climático global que promova o desenvolvimento sustentável. O crescimento das nossas economias é compatível com a redução das emissões. A presidenta Dilma também apresentou iniciativas que já estão sendo desenvolvidas no Brasil com resultados positivos para o meio ambiente. De acordo com a presidenta, em 10 anos o desmatamento no Brasil foi reduzido em 79%. Entre 2010 e 2013, o país deixou de lançar na atmosfera uma média de 650 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. O Brasil está cooperando com países da Bacia Amazônica em ações de monitoramento e combate ao desmatamento, adotou planos para a redução do desmatamento no Cerrado Brasileiro e tem programas que incentivam maior utilização de energias renováveis, como a eólica, e a promoção da agricultura de baixo carbono, com incentivos para produtores que adotam técnicas ecologicamente adequadas. O Brasil, portanto, não anuncia promessas, mostra resultados.